Olá, hoje a minha dica é muito especial, quiropraxia. E eu estou aqui com o doutor Juliano, que vai explicar tudo pra gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, prazer. A quiropraxia é uma profissão na área da saúde, onde o quiropraxia é especialista no tratamento da coluna vertebral. Através de técnicas manuais, a gente avalia o posicionamento das articulações e corrige as disfunções dessas articulações. Qualquer pessoa, qualquer idade pode fazer ou tem alguma restrição? Não, qualquer idade. Desde recém-nascido, por exemplo, minha filha com 4 dias já era avaliada, até mais 100 anos de idade não existe restrição quanto em relação ao ajuste. O que modifica é a forma como é tratado, dependendo da fase da vida do indivíduo e do problema que ele apresenta. Mas quais são os principais benefícios, doutor, dessa da quiropraxia? Joia, basicamente a coluna vertebral, ela protege o sistema nervoso central. Um ajuste quiroprático permite uma melhor comunicação entre cérebro e organismo, além de tratar as disfunções das articulações. Imagina que uma coluna que não trabalha direito vai apresentar algumas rigidez, ou um pouco de rigidez, algumas alterações de movimento que vão gerar sobrecargas no teu organismo todo. Isso com o tempo vai te levar a desenvolver dores, dificuldade de movimentação e com o tempo alguns desgastes vão acabar aparecendo também. Por exemplo, para quem pratica atividade física como eu, de vez em quando eu estou sentindo dor em algum lugar. É recomendado? Extremamente, até porque quando você precisa desempenhar uma atividade física, você leva o seu corpo ao extremo. Coloca tudo no lugar, como é que é na prática, como funciona? Joia, a gente procura devolver o alinhamento correto das articulações, ou seja, deixá-las o mais móvel possível. A gente identifica as restrições que a coluna apresenta e a partir dali a gente tenta alinhar ela de forma que ela fique o mais móvel possível. Então a gente falou, falou, bora realmente mostrar isso, colocar a mão na massa? Vamos lá. Bora lá. A quiropraxia ajuda nesse relaxamento. Joia, na verdade, até diria o contrário. O estresse é uma das causas das alterações que a gente corrige, que é a subluxação vertebral. Sobrecarrega, né? Exato, porque assim, as causas podem ser físicas, né? Corregou, caiu, bateu, acidentou. Pode ser a química, aquilo que você põe para dentro, a sua alimentação, isso desregula o sistema e o estresse, ou seja, a parte emocional, geram a sobrecarga ali. Então, ajustando o paciente, a gente consegue reduzir os sintomas que o estresse causa nele, principalmente aquela sensação do ombro pesado, a dor na região dos ombros, um pouquinho de dor de cabeça, deixar o indivíduo um pouco mais leve, raciocínio... Aquela dor aqui na nuca, né? Exato, exatamente. Isso tudo a gente consegue auxiliar bastante. Música Música Música